E eu vou enfrentar o Mel numa grande batalha. Você tá preparado, Mel? Eu tô preparado. Pode vir, Pró. 3, 2, 1. Começa a batalha. Pode vir, Mel. Pode vir. Eu perdi? Eu sou o mais forte. Você viu, né, Pró. Mais forte? Ah, não. Chegou um cara cheio de pet, Mel. O que foi agora, hein, Zul? Ah, não. O que foi, Zul? Mais forte, né? Pegando o X, Zul também. Toma, toma. Que? Que luva é essa, Zul? Fácil demais. Dá uma luva de profissional, rapaz. Luva de profissional. Com licença. Que luva dele é dourada. Ele tá cheio de pet, Mel. A gente tem que evoluir pra alcançar ele. Pois é, Pró, mas vamos lá. Nesse jogo, a gente pode batalhar contra várias pessoas. Como, por exemplo, o noob. É, o noob tu, aparentemente. O noob bandido. E o chefe. Eu quero batalhar até ele, até o final do vídeo, mano. Mas, por começo, Mel, a gente começa batalhando contra o noob mesmo. Eu tô batalhando aqui. Ele parece ser muito fácil. Ele é muito fácil mesmo. E cada vez que a gente derrota ele, a gente ganha uma vitória, mano. Nossa, eu tô com duas vitórias. Eu vou derrotar ele de novo. Nossa, é muito fácil mesmo, cara. E com vitórias, como sempre, a gente pode vir aqui e comprar recompensas, Mel. Como, por exemplo, esse ovo da floresta aqui, que é cinco vitórias, tá vendo? Eu já consegui cinco vitórias, Pró, eu vou comprar metade agora. O quê? A droga, cara, quando eu tava vendo, o Mel já farmou. Ele não pode ficar na minha frente, eu tenho que farmar mais. Eu já vou lutar contra o noob blindado aqui, rapaz. Vocês estão muito fracos, muito fracos. O que? O Zul tá no nível três, não é possível. Faço demais, rapaz. Faço demais. Vou lutar com ele de novo. Tá, 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 tudo bem. Eu vou comprar logo um pet. Ô, Mel, você já comprou o pet já, cara? É... Eu fui banido do servidor pelo Zul. O quê? O quê, Zul? Por que você baniu ele, cara? Isso é injusto. Eu não banei ninguém, não, rapaz. Banei ninguém, não. Isso aí é mentira, mentira. Que coisa feia, hein, Zul. Você tá se achando o maior fortão e agora tá banindo das outras pessoas, né? Ele vai ver só. Eu vou passar ele. Então eu tenho que arranjar um jeito de evoluir mais rápido, cara. Eu vi que o Zul tava com uma luva diferente. E aqui nessa área tem a loja de luvas, mano. Eu já posso desbloquear a luva de madeira, velho. Porque ao invés de me dar dois pontos, me dá quatro por tapa que eu dou. Agora sim eu tô evoluindo, rapaz. Tô ficando muito mais forte. Mas a sua luva é dourada, Zul? É, ó, rapaz. A minha luva é dourada. Minha luva é pra profissional. Deixa eu ver que luva é essa que você pegou. Ah, não, Zul. Você comprou a luva do Robux? Que dá 30. Isso aí é mentira. Ô, Mel, verifica a luva aqui que tá na mão do Zul. Deixa eu ver. Essa é a luva amarela, hein, Zul. Você comprou com Robux? Vem cá, vem cá verificar. Vem cá verificar, Mel. Não é igualzinho a luva que custa 100 Robux? Que? Ô, Zul. Ele gastou Robux, Mel. Eu vou ter que gastar também. Eu vou ter que gastar também. Eu vou derretar o último boss aqui, com licença. Mas ele já tá no último chefe, Mel. Não é possível. Eu tive que comprar, cara. A luva mais forte de todas e equipado. Ela dá 30 de poder a cada tapa, mano. Agora tá evoluindo muito mais rápido, velho. Zul, você conseguiu derrotar o último boss? Não, rapaz. Eu sou muito forte. Não é possível, não é possível. Eu também tenho a luva amarela, rapaz. Eu acho que a gente tem o mesmo nível de força. Ah, então vamos lutar, por favor. Vem cá no ringue, vem. Vamos lutar. Pode vir, Zul astronauta. A vitória vai ser fácil. A vitória vai ser fácil. Toma, toma. Que? Eu morri. O que? Mas como assim? Eu ganhei, com licença. Você quer reflux? Você quer reflux? Eu quero reflux. Eu quero reflux. Ganhar aqui uma recompensa aqui. Reflux, quer reflux. Tô esperando, tô esperando. Pode vir, pode vir. Com licença, ganhei de novo. O que? Mas como que ele ganhou de novo? Ah, mano, não é possível. Eu tenho que comprar mais pets, cara. Tenho agora pets aqui com 50 vitórias. Pra isso, pera. Eu vou fazer isso. Eu tenho 5 mil de força. Eu consigo enfrentar ele super rápido. Vou comprar 3 pets já. Tá aí. Aqui no jogo também tem a opção de enfrentar automáticamente. Ah, não. Eu sei que ele foi enfrentar o gigante. Ele me matou. E, nossa, eu derroto pro Coutou super fácil, Mel. É muito tranquilo. Tá, eu acabei de conseguir. Eu consegui um pet especial. O que? Você deu sorte? Dá uma olhada só no meu frango mítico. Um frango, Mel. Um frango. Você tá de brincadeira. Agora eu vou ficar muito mais forte, rapaz. Confia. Ah, cara. Eu acho que o Mel tá de brincadeira. O frango não parece ser um pet muito forte, não. Eu acho que mesmo que o Sétimo de Força eu consigo enfrentar o Noob fortão, cara. Vamos ver se eu consigo, mano. Vai, clica rápido, clica rápido. Nossa senhora. Tá aumentando bem pouco, mas tá aumentando a barra. Eu vou conseguir vencer ele. Vai, vai, vai. Derrota ele, derrota ele, derrota ele. Toma, Noob. Toma, Noob blindado. Toma. É vitória, rapaz. Receba. Eu ganhei muito troféu. Mel, eu já posso comprar o ovo nível 2. O quê? Você já conseguiu 50 de troféu? Mas é óbvio, rapaz. É óbvio, é óbvio. Esse porco, cara, ele... Nossa senhora, mano. Aumenta em 200% minha evolução, cara. Eu também completei algumas missões, tá ótimo. Acho que agora o Zon Astronauta não tem chance contra mim. O Zon Astronauta, você tá forte aí, rapaz? Eu ouviu o que eu vi? Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Não, não, mas dessa vez eu não vou vir sozinho. Mel, 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 me ajuda aqui. Eu tô aqui, cadê? Ah, mas pera aí. Dois contra um no Zoom, pode ser, Mel? Pode ser, vamos lá. Ele não vai conseguir, não. Tô muito forte. Ainda mais que eu tô cheio de potpatch aqui, rapaz. Não tem como você me vencer assim, não, Zon Astronauta. Pode vir os dois. Vamos lá, vamos lá, Mel. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá derrotar o Zoom. Vamos lá derrotar o Zoom. Vem pra cima, Zon. Vem pra cima. Você não vai conseguir me ferratar a gente, não, rapaz. Vem, vem, vem. Tá achando o quê? Bate ali, bate ali, bate ali. Ai, eu morri. Calma que eu vou derrotar, vou derrotar, vou derrotar. Ah, eu morri. Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou perder tempo, não, Progras. Eu vou voltar. É, vamos voltar a treinar, Mel. Porque o Zoom tá realmente difícil de enfrentar, mano. O pior é que eu percebi que tem algumas coisas interessantes aqui que eu não cliquei ainda. Olha, reivindicar. Eu preciso derrotar o Noob Boys, o Chef Vaqueiro e o Boys Yeti para a gente conseguir. Não, não dá ainda, mano. Esse aqui é um passe. Nossa, o passe custa 1.200 robux, que caro. Não, mas esse aqui já me deu sorte no animal de estimação, mano. Esse aqui vai ser muito bom. Eu vou conseguir mais troféu para poder abrir mais pets, mano. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Mais pets. Agora eu consigo enfrentar esse Noob blindado com muito mais facilidade, cara. Ele é muito fácil. Eu tô apoiando muito com o blindado, ele é muito forte. É, Mel, você tá bem fraquinho. Cara, você tá bem fraquinho, você tem que treinar mais, Mel. Não se preocupe, não. Já já eu alcanço vocês. É o que veremos. E depois derrotar o Noob blindado algumas vezes. E eu já tivei lá embaixo, mano. A sorte do animal de estimação. Agora eu quero pegar esse pet aqui de 1%. Esse aqui que tem 1 em 10 mil chances. Vamos lá. Vou abrir 3 ovos, cara. O primeiro é 1. Porco, é. Porco não é tão bom assim. O segundo é 1. Gato. Gato é pior ainda. E o terceiro é 1, tem que ser 1.000%. 1%, 1%. Outro porco. Você só pode estar de brincadeira, velho. Mas que porcaria. Ah, meus pets não são exatamente melhores. Mas eu vou dar meu jeito de conseguir evoluir, cara. Tá, mano. Eu já consegui chegar em 67.000 de poder, mano. E aparentemente, se eu acender, cara. Reiniciar o meu jogo. Eu recebo o triplo, mano. Olha isso. Eu tô ganhando 300 de soco agora por soco que eu dou, mano. Acabou pra você. Peraí que eu tô indo aí. Agora eu evoluí de nível, rapaz. Mas aposto que você não acendeu ainda, né, Zon Astronauta? Vem pro fight. Bom, tudo bem. Você quer encarar um cara com 2 milhões de força, né? 2 milhões, mano. Mas você tá vendo errado. Você tem 2 mil, tá vendo errado. Acho que ele viu certo. Eu acho que ele viu certo. Eu acho que ele viu certo. Eu acho que ele viu certo. Tá rindo, Zon Astronauta. Mas se você não tiver de olho, eu te derroto mesmo assim, hein? Eu ainda vou te vencer numa luta justa, Zon Astronauta. Você vai ver. Eu vou te dar uma dica, tá bom? O senhor tá com quantos mil pontos aí? Que eu sei que o senhor tá com uns mil, hein? Eu tô ganhando 300 aqui por soco, entendeu? Eu tô com 72 mil. Olha, uma dica que eu vou te dar, entendeu? Tem umas questzinhas ali em cima na sua direita. Elas vão te ajudar. É, isso aí eu já tô fazendo. Os astronautas não me ajudam em nada. Muito obrigado. Não, mas a dica que eu vou te dar é o seguinte. Depois que você fazer a questzinha desse bicho aqui, burro, você pode acender, né? Sim. E aí depois você vai juntar mil troféus pra vir pra esse lugar aqui, ó. E esse lugar é bom? Esse lugar aqui, rapaz, é o lugar do Velho Oeste. Aqui tá cheio de cowboy fortão. Eu tenho que ir pra lá, mano. Eu não preciso de mil vitórias. Eu não tinha visto isso. Será que eu já consegui enfrentar o chefe? Tá na hora de ligar a luta automática, mano. Vamos lá, cara. Eu vou derrotar ele. É, ele tem só 50 mil de força. Eu consigo derrotar ele muito fácil. E olha que em tese ele é super forte, né? E como recompensa de derrotar ele várias vezes, eu consegui 30 dessas gemas roxas, cara. Pô, vambora. Vamos pra próxima porta. É, o que você tá fazendo, Zoom? Quê? Você passou por isso? É, como é que... É, ovo? Ô, ô, Mel, me ajuda aqui, Mel. O quê? O Zoom chegou aqui e passou por essa porta como se não fosse nada. Como é que ele fez isso? O quê? Preciso de mil vitórias? Ô, Pronto, eu só tenho 19 vitórias. Eu não posso ir, não. É... É, tchau, Mel. O quê? Como é que você entrou? Entendi, eu tenho mil vitórias. Oi, ô, Zastronófo, tudo bem? Bem-vindo aqui à nova arena. Eu vou te apresentar ela, tudo bem? Tudo bem, por favor, me apresente. Bom, então, aqui, ó. Você pode ver aqui que aqui é os cowboyzão, né? Tudo amigo do Jorbala Curva. Entendi. A arena de ringue fica aqui, certo? Aqui tem o ferreiro. Aqui você pode construir. Muito bom, né? Se esse parafuso que tem na sua esquerda aí, parafuso... Ah, entendi. Caraca, que da hora. Bom, e aqui é a parte... Aumento o dano. Vou fabricar já, Zoom. Valeu. A parte mais legal também desse lugar aqui é essa aqui, ó. Isso aqui é bom demais. Mas morras, abre de homens diminutos. O que é isso? Isso aqui é uma série de ondas, para ver quem é o mais forte, entendeu? Ah, mas óbvio que só... Ô, astronauta, você sabe que agora a gente está no mesmo nível, né? Ah, não estou, não. Você está com 11 de poder, eu estou com 480. Acho que eu estou mais forte que você. Vamos dar uma batalha aqui na luta de boxe? É, só você levar em consideração que eu estou com 11 milhões. Acho que não. 11 o quê? Milhões. Ô, astronauta, para de mentir. Deixa eu só equipar aqui a espada para eu ficar mais forte. Agora eu dou mais dano. E agora eu dou 40 para você dar mais dano, rapaz. Vem para cima, vem para cima, Zoom. Não quero ver se você é potente mesmo. Tá bom, então vamos embora. Ah, é... É, acho que eu estou um pouquinho forte, né, prof? Ah, cara, eu tenho que chamar o Mel. Ô, Mel, você está preso ainda nessa primeira fase, cara? Eu estou preso aqui, eu estou só com 79 troféus. Já vou, já vou. E para avançar para a próxima fase, 750 mil. Nunca que eu vou chegar lá. Como assim, problemão? Eu já estou lá aqui, ó. Olha aqui, a facinha, a facinha, ó. É... Eu não sei como é que o Zoom fez isso, mas parece que ele evoluiu muito do nada, cara. Tá com cheirinho de Robux, hein, Zoom? Tá roubando? Tá mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, mano. Tá, cara, pelo visto aqui nessa área tem um novo ovo, mano, que custa 2.500 troféus. Para eu conseguir o troféu, eu tenho que derrotar os novos pangarés dessa área. Tem o vaqueiro, tem o senhor vaqueiro, o vaqueiro malvado e o vaqueiro noob. O vaqueiro noob é o mais forte, não tem nem sentido. De todo jeito, acho que eu já consigo lidar com o senhor vaqueiro. Deixa eu fazer o teste. Toma, 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 toma. E beleza, muito fácil. E caraca, mano, isso me deu em 6 mil troféus, cara. Já vai dar para comprar um monte desses ovos aqui. Espero que ele seja mais poderoso que aquele outro ovo, mano. Peguei a aranha, aranha em comum, boa. Peguei o camelo, o camelo é comum, mas o camelo é da hora. E agora eu quero um raro, mano. E vai vir para mim... É, outro camelo, brincadeira, hein. Eles pelo menos são mais fortes dos pets que eu tenho. É, eles são mais fortes, então tá valendo. Olha, cara, e de tanto abrir o ovo eu consegui completar uma quest, velho, que me deu mais itens, mano. Da hora, cara. Para eu forjar no ferreiro tem dois itens aqui, bloqueado na etapa 3, 4, 5. O que não interessa? Não é interessante. É, ô Zoom, que luva é essa que você tá, cara? Ela é toda esquisita. Ó, rapaz, você tem que entender o seguinte. Que essa luva aqui, eu comprei essa luva aqui, entendeu? Ah, é? Pode verificar aí, é uma luva deserta. Mas, ô Zoom, a minha luva, sabe quanto poder? Ela dá 600, rapaz, porque ela é uma luva que eu gastei robux. Ela é muito mais forte que a sua. Ah, 600? Por que que a sua luva quer essa dezena, dá 750, Zoom? Na verdade, ela tá me dando 11 mil. O quê? Ah, cara, ele deve ter comprado um monte de item que faz ele melhorar, mano. Que droga. Ih, já tá preparado para o próximo ringue? Vambora. É, eu não acho que eu tô preparado para te derrotar ainda não, Zoom. Deixa eu testar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É... Acho que não. Ah, rapaz, eu continuo invicto. O troféu continua... Cinturão, meu, não. Cinturão, não tem jeito. Tá, cara, eu acho que eu já sei como é que eu posso fazer para ficar mais forte, velho. Esses itens aqui são muito roubados, mano. Eu preciso de itens ainda melhores. Para fazer isso e conseguir eles, eu preciso completar essas missões aqui que tem aqui do lado, ó, tá vendo? Derrote 5 cowboys. Que é esse vaqueiro aqui, ó. Se eu conseguir completar essa missão... E pronto, cara. Cara, completei a missão. E essa missão me dá essas gemas, cara. Boa, boa, boa. Revidica. Tem já até a próxima missão. Que abre o ovo de deserto. A gente abre. Veio outra aranha que vai me ajudar bastante. Completei outra quest. E eu consegui mais itens, cara. Com isso, eu posso criar equipamentos aqui no ferreiro, mano. Para eu ficar ainda mais forte, mano. Boa, cara. E eu consegui chegar finalmente, Pró. Eu estou ficando fortão, hein, rapaz. Cadê o Zoom? É, eu tenho uma má notícia, cara. Ah, não. Não vai falar que ele já passou de nível. Tá vendo essa barreira aqui que tem 750 mil troféus? Ele não ia conseguir. É muito caro. Eu tenho. O quê? É. Ah, não. Brincadeira, brincadeira. Ô, 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 ô. É o seguinte, cara. Quanto de poder você tá? Eu tô com 77 mil. A gente tem que dar o jeito de enganar o Zoom e tentar enfrentar ele, cara. Porque tá difícil sequer a situação, entendeu? Ah, pode ter. E você vai comigo, você vai comigo. Vem cá. Eu enganei ele. E você vai lá e a gente derrota ele. Vem cá. Isso, 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 isso. Ô, Zoom! Vem cá, assinar o truque mágico. Vem cá. Tá vendo meus pets aqui? Tô. Eu acabei de dar uma olhada que tá rolando um evento. Tô, 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 tô. Ah, Zoom, Astronauta. Pelo menos você treinou bastante seu soco ficou super forte, mas você é derrotado com um tapa-sol também, rapaz. Você não é resistente? Mas as coças é covardia, rapaz. É covardia? Óbvio que é, rapaz. Se eu for de frente, eu dou a rota os dois. Pode vir aqui, pode vir aqui. Ah, é? Você entendeu, né, Mel? Entendi, entendi. Relaxa lá. Destraia ele, destraia ele, destraia ele. Aqui, ô, Zoom. Já vai primeiro. Cadê o segundo? Aqui, tá, aqui, tá, aqui, toma. Tô, 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 vai, cê. É, Zoom, pelo visto você não tá mais tão forte assim, rapaz. É, rapaz, eu preciso molhar, preciso molhar, preciso molhar, preciso molhar, preciso molhar. E eu preciso fazer missão, preciso fazer missão, preciso fazer missão. Ah, ele é mais difícil, cara, mas eu acho que eu consigo, mano. Tá bem no final, tá bem no final, tá bem no final, tá bem no final. Porra! E pronto, mano, derrotei três vezes. Consegui mais uma quest, consegui cobre, mano. Ô, seu astronauta, o que que faz com cobre, cara? Cobre? É. Que cobre que você ganhou, hein? Caraca, cobre serve pra craftar, mano. Será que eu crafto um negócio de dar sorte ou de espada, hein? O que eu pego? Boa pergunta, seu. Aí vai depender do que você quer, entendeu? Eu quero ficar mais forte, peguei da espada. Teve jeito. Tô com quatro espadas já, Zoom? Eu tô muito potente, tá bom? Tá forte, hein? Faça um pet de ouro! O que que eu vou fazer isso daí, Zoom? É, tem lá na máquina do início, entendeu? Entendi. Lá na máquina com eles. Tá aqui, mano, animais de estimação dourados, cara. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um monte de cachorro e eu tenho alta chance de transformar ele, mano. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Sim, 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 sim. Foi, eu consegui! É, seu astronauta, eu tenho um cachorro dourado agora, rapaz. Deixa eu ver esse bicho aí. Ele é raro, né? Então, Zoom, o cachorro dourado dá 240 de poder. Ah. Eu acho que ele não é muito bom, não. Ah, 240 de poder? Pô, tá vendo esses motorinhos aqui? Tô vendo, tô vendo. Quantos de poder você acha que ele... Chuta aí, chuta aí, chuta aí, chuta aí. É, 250? Não, deixa eu ler aqui, que é um número longo, entendeu? Ah, é? É, 1180. O que as mais boas foram abertas? Meu! Vamos lá, tchau! Eu também vou. Agora a gente vai ter que se ajudar, hein, Zoom? É, ajuda a luz aí, rapaz. Pelo super forte? Você vê que esses bicho tem 50 mil de vida, você não tapa, né? Eu posso bater no Zoom também aqui? Pode não, pode não. Vem cá, Zoom, vem cá. Pode não, pode não. Ah, pelo amor de Deus. E, cara, que o Brukutu suave, o Brukutu é fácil de derrotar. A gente já derrotou ele antes. Beleza. Você tá tranquilo, você tá tranquilo. O Brukutu a gente já derrotou antes. O próximo... Nossa, tá aqui o noob de armadura, é muito fraco ele, rapaz. Muito tranquilo. Muito tranquilo, estamos na onda 4 já. Estamos de boa. A gente ganha mais recompensa, cara. Lá em cima tá o que a gente pode ganhar, velho. E, rapaz? Deixa o Zoom. Boa. Já era o que um, já foi outro, já foi outro. Muito fácil, muito fácil. Tô de boa. Agora eu vou ver os desertos, hein, rapaz. Vamos lá. Ah, não. Pera, então a cada onda a gente enfrenta os bichos da região diferente. Agora tá vindo vaqueiro. Ok, boa. Ô, Zoom, astronauta. Já, já consegui derrotar. Oi? Quando chegar no chefe do deserto, acabou pra mim. A gente não vai derrotar, não. Não, fica tranquilo. O Zoom derrota, ele é forte, Valazzo. Eu só tô assistindo aqui, ó. Não sei se eu só tô forte, não. Eu derrotei ele duas vezes. É. Ah, num dois contra um é fácil, né, problema? Ah, é? Já surgiu esse cowboy malvado que tem um milhão de vida, cara. Isso aqui não é pouca coisa, não. Eu tô destruindo todos em um tapo. Agora, agora vai vir ele, gente. Eu tô com medo. Agora vai dar ruim. Onda número 8. Dois milhões. Isso! Já foi dois. É, mas até que eles tão bem fáceis até, né? A gente não tá com tanta dificuldade assim, não, gente. Mas a partir daqui, ó, Mel, eu nem sei o que vem, cara. Dez milhões? Meu Deus do céu, o homem da caveira, dez milhões. Agora ficou difícil. Agora ficou difícil. Já foi, já foi. É, pro Zoom, pelo visto, pelo visto, não. Ele dá só um tapa, né? O Zoom dá só um tapa, né? É, é o problema. Cuidado que você tá um tapa de morrer também, rapaz. É, o Zoom vai ser contigo, tá bom? Boa sorte. Tá tranquilo, rapaz. Esse aqui é só dois socos, ó. Cinquenta milhões. Um, dois. Que isso? Um, dois. Eu não acredito. Mas, caraca, cara. É, o Zoom tá quase morrendo também. Pró, se perguntou aqui. Ô, Mel, sabe o que eu consegui, cara? O quê? 22 de cada item, 200 gemas. Isso aqui é muito roubado, só nas morra. Vai dar pra eu craftar muito item, mano. Que da hora, cara. Rapaz, eu juntei uma grana aqui, hein, de item. Caraca. Ai, morri. Dá pra eu fabricar muita espada, velho. Tá, deixa que eu vou fabricar também. Mas como é que eu evoluo minha espada, hein, Zoom? Eu evoluo a espada? Como assim? É, porque a espada tá aqui 20%, mas tem como se ficar 50, 90, 220. Olha que a forma de você pegar uma espada aí, azul e tal, é quando você for pro próximo lugar, entendeu? Aí você pode juntar três, essa verde aqui, e fazer uma azul. Ah, é? É, tipo evolução. Ah, então eu quero ir logo pra aquele próximo nível, cara. Já tá mais do que na hora. E eu também já posso trocar minhas luvas, né, mano? Em frente, essa luva de Robux aqui que eu comprei tá flopada. Ah, não, Zoom. Ah, não, Zoom. Eu não acredito que fizeram isso. O quê? Fizeram outra uva de Robux aqui, cara, pra eu comprar? É, rapaz. Mas eu não vou comprar isso aí, não. Isso aí é poupado. Não, eu também não vou comprar isso aqui, não. Tá de brincadeira. Os caras... Ah, pelo amor de Deus, eu já gastei em uma, eu vou ter que gastar em outra. Tá na hora de eu tentar enfrentar o Vaquiro Noob, mano. A força sugerida pra derrotar ele é 4 milhões. Eu tenho, é, 2. É, é, é... É, não tá dando muito certo, não. Tô clicando aqui, não tá dando nada certo, não. É, eu fui de base. Acho que eu vou ter que ficar treinando durante mais um tempinho. Agora eu treinei mais. Mas vou pra uma próxima tentativa contra ele. Meu Deus, você, uma barra não anda. Ô, seu astronauta, eu tô batendo contra ele aqui, a barra não anda, velho. Derrotar ele na mais morta foi tão fácil. Olha, rapaz, você tá entendendo assim o seguinte. Você tem que ter 4.37 milhões aqui, né, no mínimo. Você tem quanto? 2.1. Então não vai rolar, não. Não, esse negócio do jogo aí tá mentindo, só demora bastante, entendeu? Mas eu tô conseguindo derrotar ele, tô conseguindo. Você vai ver só. Você acha que ele vai conseguir derrotar, meu? Eu acho que não vai conseguir, não. Eu também acho que não. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Por que a barra não enche mais, hein? Encheu! Derrotei! O quê? Ah, não. Eu sou muito bom, rapaz. Pra você ver como é. Isso aqui se chama habilidade, zoom astronauta. Eu superei a barreira aqui da minha força, entendeu? Pra derrotar o bicho que é mais forte que eu. É brincadeira, hein, rapaz. Mas o que você vai fazer agora? Vai ter que ficar repetindo aí? Você consegue passar pra próxima porta aqui, hein? Faltam muito poucos trofés. Só 500 mil. Eu já vou resolver isso daí. E agora eu consigo derrotar o vaqueiro com mais facilidade, rapaz. Vem pra cima, vem pra cima. E finalmente eu consegui 750 mil de poder. Zoom astronauta! Tchau, meu. Eu desbloqueei a nova zona, rapaz. A zona de gelo tem... O que é isso aqui? Chefe? Cara, tem... Meu Deus do céu. E... Zoom, como nós dois somos do mesmo nível, né? Estamos nessa zona aqui super rara. Eu queria desafiar você pra uma batalha final, entendeu? Manda, mano. Então pode vir aqui. Deixa eu só revidicar minha testa aqui. Deixa eu só ver aqui os equipamentos também, tá, Zoom? Pra fungir eles, entendeu? Fazer minhas espadas aqui azuis. Muito obrigado, muito obrigado. Agora sim eu tô forte, rapaz. Agora sim eu tô forte. Agora acabou pra você, tá entendendo? Agora, Zoom astronauta, você vai ter seu fim. Porque meu soco tá dando sabe quanto? Qual? 1.500. Espera, 1.500 diminuiu? Ué? Eu não entendi muito bem não, mas vamos embora, vamos lá. Vem pra cima, vem pra cima, Zoom. Vem pra cima, vem pra cima. Vambora, vambora. É... Você me matou? Não é tempo de ver aqui, você entrou no ringue? Ah, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Então é isso. Tchau.